E aí, pessoal, beleza? Vamos falar de política? O voto branco um dia teve serventia, mas desde meados dos anos 90, do século passado, ele é descartado. Também não tem nenhuma serventia o voto nulo. Eles não servem pra nada e são considerados votos inválidos. Claro que você tem o direito de votar dessa maneira, mas saiba que os eleitores que escolheram candidatos e partidos elevarão as chances dos seus prediletos e você será governado por eles. Não é virando as costas, então, pra política que daremos início à solução dos problemas trazidos por ela. Fique atento a mitos e as mentiras. Por exemplo, votar em branco é oferecer o seu voto pro campeão da urna. Mentira! Se mais da metade dos eleitores votar nulo e mais especificamente no 999, novas eleições terão que ser realizadas com outros candidatos. Mentira! Nada disso é verdadeiro. Não se deixe enganar. Nada disso faz sentido. Dessa maneira, pesquise. Envolva-se em debates. Participe de reflexões que possibilitem escolhas conscientes. Quer saber mais? Acesse o Guia do Voto, baixo aplicativo A Consciência Política Começa pelo Conhecimento.